Nos dias de hoje, te vimos... Tevemos! Deixar o seu final de semana ainda mais especial... Nossa, dei uma... Uma palma... Beleza! Opa, errei! Pode pôr um erro de gravação! Casa Primores... Primores... Tô doida! Incríveis! A coleção tá impecada... Impecada... Vamos pra parte boa agora? Vamos, velho! Por que que cê tá? Mais uma vez! E o... Nossa, uma vez! É, mais uma vez! May be! Peraí! May be! Isso é... Super... Recomendado! O... A... Pobô! No... Nossa, dei um... Sabe aquele sofá com aquelas almofadas cru? É uma... Eu perdi, gente! Sabe... Sabe... Porque tudo que cê fala, ele coloca! Manda um beijo pra minha mãe! Zoom! Valendo! Vai, gente! Pra quem curte como, por exemplo, o Surfeza Uma Vida Boa... Olha isso aqui! Só falta o chinelo! Johnson! John! Olha pra você viver a vida! O trabalho do John é assim, gente! Só na onda! Tá vendo aí! Bye! Jornal da Boa da Boa aúc! Tchau! Obrigado.